Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Júcio Sempar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Olemica Azencia. E o pastor que teve as conversas picantes, conversas e conteúdos de baixo nível, baixo calão, digamos assim, contra qualquer ética ministerial e cristã, esse pastor que no primeiro momento foi exaltado, agora recebeu uma devida disciplina. A CETEP, Convenção da Assembleia de Deus do Piauí, realmente tomou uma postura em relação ao pastor que teve as conversas vazadas. E conosco eu trago a matéria completa para vocês, já já, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil, obrigado a você que já está conosco, que já é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua inscrição, estamos sempre aqui para atendê-lo e para trazer os melhores conteúdos para vocês. E obrigado então pela sua inscrição, por estar conosco, estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês, a permanência de vocês e é claro, aqueles que não são inscritos para vir se inscrever e juntar-se a essa família. Rumo aos 30 mil inscritos e você nos ajudará a chegar lá. Nossos outros canais no YouTube estão aí, Notícias Cosme, todos os dias, às duas da tarde, informações jornalísticas para vocês e o nosso Instagram, o seu Guai, os links na descrição do vídeo, me segue lá, eu sigo você de volta. Aí estou em um local improvisado, o estúdio está saindo, estamos cada dia em um lugar diferente, procurando o melhor lugar, porque estamos em obras, em construções, não é fácil. Está bem complicado aqui, mas sempre tirando aquele tempinho para vocês. Prezados, eu recebi aqui a matéria onde a CEDEP, ela toma uma postura em relação ao pastor que gosta de pedir, o fiofó dos pastores em redes sociais. Pastor, vamos usar essa expressão, que é menos agressiva, pastor diz que quer comer o fiofó do outro pastor, literalmente, numa conversa no WhatsApp. Nós já mostramos, aqui na playlist está o vídeo, inclusive com o print da tela dessa conversa, que eu vou colocar de novo para vocês daqui a pouquinho. Gente, esse absurdo, são pastores assalariados pela igreja, pelos seus dízimos, pelas suas ofertas, que nos bastidores são homens pervertidos, homens malignos, homens ateus, homens fora de qualquer padrão cristão. E no segundo momento, o primeiro momento, foi onde as conversas vazaram. No segundo momento, a CEDEP havia separado, ou, digamos assim, homenageado, ou ainda exaltado, o tal pastor como com cargo de confiança dentro da CEDEP, dentro da convenção da Assembleia de Deus do Piauí. Mas a informação que chegou para nós, digamos que nos deixou um pouco mais tranquilo, que nem tudo está perdido. Veja bem, CEDEP anuncia que pastor flagrado em conversas obscenas, renunciou ao cargo. Na verdade, foi uma renúncia meio que forçada, né? Mas vamos lá. A Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Piauí, a CEDEP, publicou uma nota de esclarecimento sobre a situação do pastor Cláudio Barbosa de Souza, o tal vagabundinho aí que andava com conversas, né? Que aparece em uma série de prints de conversas do WhatsApp com outros pastores, proferindo palavras de baixo calão e de cunhos indecorosos, para não dizer outra coisa, né? De acordo com a nota, tanto Cláudio quanto o pastor Odiel Lopes, que também aparece nas conversas, confessaram que os prints, bem como as conversas, são legítimas. Diante disso, a Convenção aplicou penalidade de advertência, aqui tem o número do Estatuto, tal, 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 que é o regimento interno da CEDEP. A nota explica ainda que o pastor Cláudio Barbosa de Souza renunciou às funções de superintendente e de membro da Comissão de Assessoria da CEDEP. Esse escargo, ele teria sido, ele foi impostado logo após o vazamento dos prints. Olha só que cara de pau. O comunicado foi assinado pelo pastor Basaliel Ferreira, de Assunção, presidente da CEDEP. Esse Basaliel Ferreira foi o que tinha pego o tal Cláudio Barbosa e colocado ele no cargo elevado. Você teve a conversa aí? Mas eu vou te honrar, rapaz. Mas parece que o pessoal pressionou, né? A igreja pressionou e ele teve que voltar atrás. Olha a nota de esclarecimento. Acerca dos últimos acontecimentos, O presidente da Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Piauí, a CEDEP, vem esclarecer o seguinte. Devido à publicação de prints e conversas indecorosas mantida pelo pastor Cláudio Barbosa de Souza e o Dian Lopes vinculados nos meios de comunicação, o presidente, mediante confissão desses aplicativos, aliás, o presidente, mediante confissão desses, aplicou a penalidade de advertência. Aí tem aqui o número do protocolo e tal. Que o pastor Cláudio Barbosa de Souza renunciou à função de superintendente e de membro da comissão de assessoria da CEDEP. Nossa convenção não compactua com comportamentos que colidem com a Bíblia Sagrada e os costumes de nossa igreja evangélica Assembleia de Deus. Por fim, reitera-se que a CEDEP obedece aos ditames constitucionais do contraditório e ampla defesa. E, sobretudo, pedimos a Deus por iluminação espiritual a fim de obedecer aos princípios bíblicos. Teresina, 21 de dezembro de 2022. Olha só, gente, isso aqui é balela. Só pra entender. Esse camarada, ele não... Ele, na verdade, foi uma jogadinha. A grande verdade é que o tal Balael, né? Balalael, sei lá como é o nome do cara aqui. Um nome esquisito, né? Mas deixa eu só ver aqui pra vocês de novo. É, é Balalael, parece que é o nome do indivíduo aqui, né? Do pastor-presidente. Na verdade, é Basalé, Basaléu, 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 ou o nome é difícil, né? Basaléu Ferreira. O que aconteceu com o Basaléu Ferreira? Chamou o indivíduo aqui, né? E disse, olha, cara, a tua situação tá complicada. Vazou prints, vazou conversas. Nós deveríamos te excluir. Nós deveríamos te afastar. Mas fazendo isso, vai ficar pior pra você. Porque você perde todos os créditos dentro da instituição. Mas, gente, renuncia. Peça o seu desligamento. Você sai pela porta da frente, tá tudo certo. Gente, isso aqui é acordo. Não pensa que realmente ele renunciou porque quis renunciar. Foi uma pressãozinha psicológica. Sai do teu jeito, fica melhor. Porque você vai ser disciplinado. Então, pra gente não te disciplinar, você sai. Só isso que aconteceu. É essa maracutaia, essa situação aí que acontece nos bastidores que a membresia não fica sabendo, tá? Só pra você entender que é assim que funciona. A saída dele, na verdade, foi um acordo pra que ele possa lá na frente fingir estar arrependido e voltar a ocupar cargos porque ele não foi excluído. Ele pediu pra sair. Sabe aquela história assim de um presidente renunciar e sofrer o epítema? Se sofre o epítema, não pode voltar. Se renuncia, pode voltar, como aconteceu com o Collor. Então, mais ou menos isso aí. Só pra vocês entenderem. A verdade é que esse povo está aprontando, pintando e bordando nos bastidores com o dinheiro do povo porque são homens malignos, pervertidos. Eu disse que eu ia botar o print da conversa. Já está em outros vídeos aqui. Mas a conversa deles é essa aí, ó. Eu não vou repetir pra vocês. Está aí na sua tela. Só pra você apreciar. Dá um pause e veja o que ele falou. Conversa extremamente fora de qualquer padrão cristão ou ainda de qualquer padrão moral, ou ético, ou familiar, ou normal, enfim. Independente do que seja, são conversas extremamente fora de qualquer contexto aceitável por pessoas de bem. Aí está, então. Então, a postura, ele realmente renunciou, entre aspas. Mas, com certeza, vai voltar daqui a pouquinho aprontando mais ainda. E aí nós vamos ficando por aqui. Vou ficando, mas lembre-se. Se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas, tenha certeza, na Terra verá um canalha a menos. Meu nome é Júcio Amar Moraes e não esqueça a minha voz e a sua voz e você pode contar comigo. Encontre o Instagram. Estou lá no direct pra conversar com vocês, receber suas denúncias, suas informações. Link na descrição do vídeo. Vamos indo. Nós voltaremos sempre, diariamente ou a qualquer momento, com mais informações do mundo gospel pra vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos. Tchau.